Bosta! Because you! Salve, poeta! Toda a véspera de Natal, quando deitam, as crianças sonham com Nat Pop e os Poder de Luta! Ei! Espera aí! Vai ser foder! Feriado dos verdes! Veja o que o Dexter tem a dizer! Omelete de Fromage! Você fumar maconha, você vai morir antes do Natal! Não vai ver o Papai Noel? Não vai ver árvore de Natal! Isso é impossível! Rio, eu sabia que meu dito é um satado que jamais iriam fazer esta coisa horrível! O Papai Noel me avou! Jim? Jim? Toma a bike! Feliz Natal!